Salve rapaziada, estamos invadindo mais uma pelada em busca dos melhores e dos piores jogadores Aqui tem um monte hein E vamos fazer uma série de 8 episódios Toda quinta vamos postar aqui na IBS TV E vamos fazer também um super jogo, uma super pelada que vai acontecer em junho, tá bom? Então todo mundo fica ligado que hoje a resenha aqui vai ser massa hein E olha quem tá aqui rapaziada Bora começar que eu quero narrar, cadê? Cadê essa pelada aí? Eu tô pronto pra narrar aqui, agora eu preciso que vocês comecem aí pra eu narrar um gol do artilheiro da noite aqui E a resenha é o seguinte rapaziada, eu e Fofito vamos escolher o melhor da pelada de hoje hein Pois é, os melhores eu e você vai escolher, agora os piores os peladeiros é que vão escolher Nilcinho E como é que ainda vai ter uma novidade tá? O pior vai ganhar um troféu shampoo que vai ser decidido no X1 papai Vai ser massa hein, vamos nessa? Bora nessa! Partiu meu povo! Chega com a gente que agora é emoção! Salve IBS TV, torcida do IBS, tô aqui hoje olinda na pelada dos doidos Rapaz que nome hein? É, a pelada começa pelo mundo ridono do SoCite né? Opa! Que é um doido! Pai, filho, outro doido, pior do que eu! Sabe o que ele fez no nome das peladas aí? Ele apagou o refletor! Por quê? Porque o time dele perdeu, ele arretou, você foi embora e apagou o refletor! E foi verdade, foi verdade! O cara não deu uma falta pra gente, eu vim aqui dele e eu refletor, pronto e acabou a pelada! A gente abriu aqui em 2019, final de 2019, o SoCite é, abriu em 2019, acredito que a pelada no começo de 2020 A gente começou, deu a parada por conta da pandemia e tal e voltou né? Tinham outros participantes também, mas com o tempo a gente vai mudando, vai entrando as pessoas Ah Dio, deixa eu atrapalhar aqui vocês aqui rapidinho, Dio, custa o celular aí Eu quero perguntar aqui, quero ver se ele já tá inscrito na nossa IBS TV, isso é muito importante! Com certeza! Tu tá aí, mostra aí pro público aqui! Com certeza! E aqui ó, já tá inscrito na IBS TV! E aqui ó, o último vídeo aqui ó, permanecemos na elite! Olha aí! Eu quero dizer só o seguinte pra vocês e pra eles lá, já estão inscritos na IBS TV! O que é que falta pra você que tá aí em casa se inscrever? Vem com a gente porque essa resenha aqui depende também de você! Eles fazem a arte aqui e vocês assistem a arte aí acontecendo! Valeu galera, muito obrigado, tamo junto nessa Nilcinho! Vamos nessa Diogo, vamos acompanhar a tua pelada! Vamos embora! Vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa boa! Vamos nessa acompanhar! Vamos embora, vamos embora! Eusébio, é bom de bola teu filho? Sinceramente, puxou o pai, é um craque! É? E lá vem o time de vermelho puxando a bola pro lado, pro outro! Eu não vejo nada, só vai ficar isso aí o dia todo! Eu não tenho hora não, meu amigo! Olha o que que ele fez! Não deu em nada mais uma vez! Lá vem ele! Olha ele! Olha como ele prepara! Olha o que ele fez! 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 Ele não fez nada! Nada! Nilcinho! E o golzinho que não sai, hein? Tá difícil, né? Rapaz, eu tô aqui, minha garganta tá pegando fogo pra narrar um gol aqui, não sai um gol de ninguém! Tem quanto gol na tua vida? Oxi! Eu vou contar, tem mais de 700! Tá dizendo, tá dizendo, né? Já jogasse no Ibis! Não joguei! Já jogasse no Ibis! Não, não joguei, pronto! Tu vai falar o quê? Eu vou jogar agora que o Urubo me chamou a fazer testa agora no Ibis! Lateral direito, né? Lateral direito! Vai pro Guinness, o pé dele é maior que o corpo! Vai pro Guinness! E é um dentro, um fora, um dentro, um fora! É um dentro, um fora! Você apita porque você é ruim? Não, porque eu sou ruim! Eu apito porque eu sou ruim mesmo! Certo, a gente quer saber quem é o melhor e quem é o pior da pelada! Até o momento, hoje, não posso dizer, pode dizer também! De toda a história da pelada, hoje! Vai ter aqui hoje um x1, viu? Eu tô pronto pra narrar o gol hoje aqui! E você que está aí vai acompanhar! Lugano quer apagar o goleiro! Lá vai Lugano querendo apagar o goleiro! Lugano! É, menino! Gol! Olha a torcida aqui no estádio! Chegou o momento do desafio Garganta Profunda! Rapaz, o nosso Fofito, uma das maiores vozes do mundo, vai disputar com quem? Hoje, aqui na pelada dos doidos, Quem vai representar é o Lino! Michael! Agora chegou aqui o nosso desafio! Quem vai gritar o gol mais longo? Eu quero pedir pra produção aí já preparar o cronômetro, Porque a gente tá aqui agora, e você no desafio, tá preparado? Nasci preparado, né? Pois é! Estamos juntos, então, preparados! Quero dizer pra você que agora o maior confronto das gargantas profundas aqui dessa pelada vai começar! Posso começar? Vamos lá! Eu já tô aqui com meu microfonezinho, então se prepare, viu? Olho no meu olho! Um, dois, três e... Gol! Chegou! Quanto segundos? 26! O cara esqueceu de parar, mas foi 26! 26 segundos, pai! Tu aguenta? Sai meu café da manhã! Tá vendo você? Eu tô com o cantante aqui à altura, viu? Vamos embora! Um, dois, três... Eu tô com o cantante! E sou eu. Tchau, ganhei! Eu espero você aqui, garganta profunda comigo, viu? Tamo junto, tchau. Aí, seu espírito. Quem foi o pior? Quem foi o pior? Felipe Marreta. Unanimidade. Unanime. Felipe Marreta. Um contra o outro. Eu vou apostar em Marreta. Vai apostar em Marreta? Aí, Marreta. Já ganhou? Pode fazer o X1. Vou começar, vou começar. Um X1 da IbisTV. Cinco minutos. Um gol, que fizeram um gol. Já ganhou. Se der cinco minutos, se der empate. Shurout. 1x1, alternado. Valeu! Felipe Marreta. É para o outro lado, Felipe. É para o outro lado, Felipe. Felipe domina. Salve o papai. Buscando. Pegou. Pegou. Vaca, Felipe vai chegando. Que isso, Marreta. Vai devagar, Marreta. De repente é o momento, viu? É o momento. Olha o que eu digo para vocês. Felipe vai tentando. Eu estou cansando só de ar, Marcio. Lá vai, Felipe. Lá vai, Felipe. Parece que os quiques... A tática de Felipe realmente é cansar a Marreta. Deixar a Marreta no chão. Sem conseguir pregar nada. Opa! Lá vai, Felipe. Dribble da vaca. Tentou, Felipe. Oxê, o goleiro dormiu. O goleiro dormiu. O goleiro não foi. O goleiro dormiu em lance. Eu gosto muito. Eu acho que Marreta não é muito rápido não. É não, mas Marreta tem força. Será que ele vai bater, né? Marreta tem força. Opa! Acorda, Nilcinho. Marreta vai tentando. Opa! Que é isso! Olha, Marreta vai puxando a bola ali de um lado. Tentando um de um outro. Olha agora! Meu Deus do céu! Marreta sozinho! 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 Lá vai Marreta sozinho saindo na cara do gol chutão! Mais uma vez! Eu quero gritar um gol, Nilcinho. E não sai um gol nessa perda! Inimigos do gol! Inimigos do gol! Ah não, cara! Ah não! Bora, Marreta! Último lance, Marreta! Lá vai! Último lance! Lá vai Marreta! Lá vai Marreta! Defendeu o goleiro! Vai Felipe! Agora! Acabou! Vai ser o Schuralter agora, né? Um para um. Cinco segundos ele sai daqui contra o goleiro. O goleiro não pode sair de dentro da área, né? E ele pode fazer o que... Bota a bola aqui no campo! Vamos embora! Cinco segundos! Bota aí na telinha, tá? Cinco segundos, hein? Bora Marreta! Vai saindo Marreta! Um! Dois! Agora! Vitor Marreta pra fora! Realmente! Realmente! É a disputa dos dois piores, viu Marcio? Sai gol nem aqui, porra! Bora, bora! Vai Felipe! Fizer a cama! Fizer a cama! Fizer a cama! Misericórdia, Nilcinho! Agora! Bora! Agora lá vai Marreta! É a oportunidade! É meia noite, Nilcinho! Felipe! Tem calma, Felipe! A torcida pro Felipe! A torcida pro Felipe! 40, cara! Filipe! Filipe! Acabooou! Acabooou! Retreta! Retreta! FIQUIRIPE! Do nada, o pai tá de uva. Sabe o que é isso? Tu ganhou o X1, papai. Tu vai ganhar um troféu que ninguém tem e que só pode tocar quem tá com a uva ou quem ganhou o desafio, certo? E esse desafio que tu ganhou, tu foi selecionado e vai jogar uma super pelada do Ibis que vai acontecer em junho. Tu vai participar? Claro, com certeza. Exato, Márcio. Márcio, tu tá pensando que a turma não ia? Eu vou narrar o gol de Felipe lá, viu? Vou narrar. E quem foi o melhor da pelada hoje? Porque é o dono do Society, porque é o dono da Boa, porque é o dono do Pagode ou porque é bom mesmo? Tudo junto, né? Tudo junto. Mas o principal é porque é o dono do campo, né? O melhor também vai? Com certeza, o Chico, com certeza. O melhor também tá selecionado nesse jogo que vai ter. Topado? Com certeza, topado já. Topado. E a cerimônia de entrega, medalhinha do melhor aqui, ó. Que é isso? De ouro? Olha aí, de ouro. É BBB. Canta aí, se você soubesse ir, ele foi o líder. Tu bota aqui no paredão, viu? Eu ia dizer que tu ia botar o Lugano, né? Mas... E agora? No paredão? Lugano, com certeza. É o miserável da pelada, viu? Ó, e essa irmã de entrega aqui, do XU, o homem que ganhou o XU, Felipe, papai! Ó, eu tô pegando de uva e só tu pode segurar ele, tá? Mais ninguém. Filma aqui, mostra aqui, ó. Sabe qual é o nome disso aí? Donzelo do Jogo. Mas é no bom sentido, é no bom sentido. Se é relacionado na superpelada do Imitz, vai acontecer em junho, vai ter transmissão ao vivo, tá? Diogo, o melhor, vocês já estão se relacionados nos times do melhor e o time do pior, papai. Rapaziada, isso vai ser top. Márcio, tu vai narrar gol de quem aqui, Márcio? Eu vou narrar gol dos dois, porque são dois mitos que mostraram... Eu vi esse, viu? 500 chutes pra fazer gol aqui. Mas fez, Nício, mas fez. Vem cá, vem cá, vem cá. Os caras se esforçaram demais e os caras estão aqui com a gente junto em junho. Então, se prepare aí, você viu? Aí o nosso narrador, foi justo o Diogo melhor e o Felipe seu o melhor, o pior melhor do XU. Era pra sair duas, né? Uma minha e uma dele, que a gente... Acabou, rapaziada! Acabou! Um simbolo! Um simbolo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau